Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! A 18ª Copa Jacuimice, de bandas e fofarras, fofarras renascer de Conceição do Jacuimice, sigla renascer, fundada em 7 de setembro de 2009, endereço, fundada em 7 de setembro de 2005, endereço, Rua Pestlópolis 229, centro da cidade de Conceição do Jacuimice, presidente, João João Pereira da Silva, vice-presidente, Eduardo Dias de Jesus, regente, Leitor Marques, corregente, Antônio Gerson, Baliza, Jéssica, instrutor de edifício, Falmo 3, instrutor de percussão, Leitor Marques, tem um total de 72 componentes, agradecimentos a Deus e ao Colégio Estadual de Conceição do Jacuimice, com vocês, para vocês, renascer em julgamento! A 18ª Copa Jacuimice, presidente, A 18ª Copa Jacuimice, presidente, João João Pereira da Silva, A 18ª Copa Jacuimice, presidente, A 18ª Copa Jacuimice, presidente, A 18ª Copa Jacuimice, presidente, João João Pereira da Silva, A 18ª Copa Jacuimice, presidente, João Jesus, presidente, João ahoga- E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.